E aí, você viu que eu tava falando com o maluco? E o maluco pagou 5 mil reais pra almoçar com um desses coaches quânticos aí, né? Ele tava ali no Discord, é membro do Discord, é membro Founders, é membro Founders Peraí, peraí, calma, esse aqui era a nossa meta pra comprar a mentoria do MDL É um desses caras aqui, ó, dá uma olhada É um desses caras, eu não vou citar qual é, mas é um desses caras aqui, tá? Então, é um desses caras aqui, ele pagou 5 mil reais pra ir num evento desses aí de coach quântico Porque lá pra fazer, né, eles usam várias palavras em inglês que ninguém sabe o significado Você vai vir aqui fazer um networking Você vai aqui fazer um brainstorm com um networking de não sei o que E a pessoa falou, eu paguei Ele gastou mais em passagem de avião do que o almoço Pagou 5 pau, chegou lá, chegou lá no almoço Eles falam, né, eles dão o pitch da ideia deles, né, e tudo mais E várias pessoas escutam o pitch, né, da pessoa Falando, ah, eu tenho uma ideia pra um negócio Eu quero abrir aí uma empresa que faz vibrador de duas pontas e tal Então vai dar pra toda a família se divertir E aí o cara saiu do bagulho, o cara saiu do palco lá, né Deu o pitch dele, saiu do palco lá E não sei o que E daí chegou a pessoa, chegou a pessoa, ela falou assim Cara, tua ideia é muito boa, hein Essa tua ideia é muito da hora Vamos conversar depois Vamos conversar depois que essa tua ideia eu achei muito boa E ele, pô, o cara falou que ficou com o pau duro, né, irmão Falou, pô, caraca, eu tô aqui Cheio de investidores, cheio de pessoas aí abastadas Cheio de estelionatário Cheio de pessoas abastadas aqui Um monte de gente aqui com dinheiro E ele tava lá parado, sentado Daqui a pouco chegou um outro cara Pô, meu, curti a tua ideia Vem cá, como é que é tua empresa? Tem um cartão? E o cara já pegou e deu o cartão E ele falou, caraca, irmão Caraca, já tem duas pessoas, meu Eu já tenho duas Já tenho duas pessoas interessadas no meu negócio, cara E foi três dias esse evento Na verdade não, foi cinco mil Foi cinco mil almoço, cinco mil já O cara gastou mais de vinte pau nessa brincadeira Foi fazer um collab, co-working, brainstorming, entendeu? E era o final de semana inteiro de babação de ovo Desses caras ali, tá ligado? E aí no segundo dia Chegou outras pessoas Pô, cara, como é que é tua empresa? Como é que funciona? Me dá um cartão E ele, pô, né Dei lá pela quarta, quinta, sexta empresa Quinta, sexta pessoa que chegou pra ele Ele falou assim, irmão Ele começou a cuidar essas pessoas Porque ele tava do lado um cara E chegou o mesmo maluco que tinha falado com ele no dia anterior E chegou e falou Pô, tua ideia é muito da hora Tem um cartão Com o mesmo papo Com exatamente o mesmo papo Aí ele falou assim Irmão O cara falou isso pra minha empresa E agora tu tá falando pro cara que tá aqui do lado? Pera aí, não Calma lá, né E aí ele falou que ele começou a olhar Ele detectou quem eram as pessoas Que estavam lá pedindo cartão E falando que a ideia era boa E ele começou a cuidar Falou, ah lá, tem uma aqui, tem outra E os caras estavam indo Um monte de gente Os otários que pagaram 20 mil pra ir no evento Tava tudo aquilo Tava tudo os otários que pagaram 20 mil pra ir no evento E aí, ele falou E aí deu o estalo Aí deu o estalo Qual que foi o estalo? Esses filhos da puta são tudo gente contratada São tudo gente contratada Pra vir aqui falar bem da minha ideia E não vai fechar nenhum negócio Dito e feito Só que aí Calma lá Vocês tem que entender Que isso aqui não é uma reunião da Topware Né Eles falam isso, né Você tem que entender Que isso aqui não é uma reunião da Topware Tem vários níveis Tem vários níveis E aí chegaram Já vou ler o Filipão E aí chegou Chegou um cara pra ele lá Chegou no final do evento Lá no último dia do evento Dos três dias De pratos de arroz com feijão de 5 mil reais No último dia do evento Chegam os caras e falam assim Galera Muitas ideias maravilhosas Vejo futuros milionários Vejo futuros bilionários Sabe? Aquela galera que pagou os 20 mil Chegava a estar assim, né Cagando um tijolo de alegria Vejo muitos milionários Muitas ideias boas E o cara aponta pra um Aponta pra outro E o pessoal, hum... Hum... É agora que eu vou ficar rico Entendeu? Muitas ideias boas E tal E agora a gente tem, galera A gente tem aí A mentoria, né A gente tem agora aqui A mentoria Onde Eu, né É sempre o estelionatário Master Sempre tem o estelionatário Master E tem vários outros Estelionatários junto com ele É sempre o mesmo currículo É o mesmo currículo Lá do LinkedIn Sempre aquele currículo O cara é investidor anjo O cara é mindset O cara é, nossa, offshore O cara é palavras inglesas Que ninguém sabe o significado Um monte de palavras lá E você sabe Você é um idiota Quando alguém fala uma palavra Que você não sabe o que é Você chacoalha a cabeça Igual o imbecil Igual a escola que ensinou Não é mesmo? E aí ele chegou assim Não, agora pessoal Nós vamos ter o plano de mentoria Tu imagina você com a mentoria minha E imagina você com a mentoria do CEO Da, da, da Vibrador de ponta dupla ali Do CEO do estelionatário ali Que tá alavancado Em não sei quantos milhões de dívida E tá louco pra Vai perder a empresa Vai ser preso até o final do ano Imagina você Ter uma mentoria direta Com a nossa equipe E aí os caras dão a lapada Por a pena Ó, o valor O valor é barato E aí os caras vêm lá e falam um monte de coisa O valor é barato pro resultado que vocês vão ter Olha o valor aqui Pum, bota no quadro 150, 200 mil 300 mil 400 mil E você paga pra ter uma mentoria De estelionatários Que acabaram de te estuprar Num almoço de 20 mil reais Entendeu? Só que essas pessoas que caem nesses golpes As pessoas que caem nesses golpes São aquelas pessoas que pensam assim Não, mas eu só não consegui Eu fiz o almoço de 20 mil Eu só não consegui Porque o meu pitch não tava muito bom Vou trabalhar mais no meu pitch Vou pagar um outro almoço de 20 mil Daqui seis meses Pra tentar uma mentoria de 150 mil Pra tentar, não sei o que Galera, tem uma regra nos negócios Que é muito simples Tem uma regra nos negócios Que é muito simples E eu sei muito bem disso Porque eu já errei Eu aprendi isso tomando no rabo Que é Você não coloca dinheiro em algo Que não está dando dinheiro Não, precisa investir, André Porque o filho da puta Vai lá, ele compra o site Ele registra a marca Eu sei porque eu fiz isso Com diversas empresas Antes, nem abriu a empresa Nem abriu a empresa Nem fez nada Não faturou um real ainda A empresa não deu um centavo de lucro O cara já tá com marca registrada Site comprado Site feito Sistema comprado Sistema de nota fiscal Sistema pra fazer não sei o que lá Dropbox pra toda a equipe Que não sei o que lá Você abriu a empresa com 70, 80 pau Já de prejuízo Só pra Assim, estamos todos sentados Agora Vamos apertar um botão E vamos faturar Vamos ficar milionário E não é assim que funciona Você só coloca Dinheiro na empresa Quando ela está dando dinheiro Você não chega na empresa Comprei cinco computadores Cinco Windows Cinco Office Cinco Dropbox Cinco não sei o que Só nessa brincadeira Você gastou cem mil reais Você só compra o Dropbox Pra equipe Quando você já tá cansado De copiar arquivo De pendrive Eu tenho aqui Eu tenho um SSD aqui Eu fiquei por anos Anos Plural Copiando arquivo De um SSD Na época era uma pendrive Copiava arquivo Porque eu não queria pagar Um Dropbox Por que eu vou pagar Um Dropbox Um Dropbox Eu podia gravar o vídeo Aqui Arrastava pro Dropbox Tontava no outro computador Instantaneamente Não Eu fui assinar Dropbox Quase dez anos Depois que eu tava Na minha empresa Já Sacou? Porque eu tinha dinheiro Já tinha capital Já tava girando E tem gente que abre empresa E o cara já compra tudo Os negócios Porque ele viu um curso Ele viu um negócio E não sei o que Não Você só coloca dinheiro Naquela porra Se ela já estiver dando Algum tipo de retorno Não André Mas precisa investir Pra ter retorno Aí você já caiu Nesses papinhos Desses coach quântico aí Sua empresa não vai Começar faturando Cem mil por mês Sua empresa não vai E outra né Faturar é uma coisa Lucrar é outra Pessoal Eu Pô Eu Teve meses Que eu faturei Um milhão e oitocentos mil Na minha empresa Cara Teve meses Que eu faturei Um milhão e oitocentos mil Na minha empresa E eu não ganhei Quinze mil reais De lucro Então Faturamento É uma coisa Eu vejo Tem gente pagando Curso pra estelionatário Que tem quatorze anos Daí tem um menininho Com quatorze anos Falando assim Não Porque olha só Veja como que eu faturo Trezentos reais por dia Tá mas Faturar Eu faturo Cem mil por dia Irmão Eu faturo Cem mil por dia Assim ó E qual que é o lucro Desse cem mil Não Zero Se eu quiser Eu coloco um monte De computadora A preste custo Um monte de parada A preste custo Pô Eu faturo Cinquenta mil Cem mil Duzentos mil Quinhentos mil Num dia Irmão E aí Qual que foi a margem De lucro disso Eu perdi dinheiro Ok Quem mais faturou Não faturou Ah então tá É tipo a matemática rápida Quanto que é Setenta e quatro Vezes quarenta e sete Trinta Tá errado Tá errado Mas foi rápido Não foi É matemática rápida É o curso de Code quântico rápido O que eu quero dizer Pra vocês O que eu quero dizer Pra vocês É que nós temos hoje Uma cambada De estelionatários No Brasil Porque eu já falei isso Dezenas de vezes aqui A coisa mais fácil De se vender no Brasil É a esperança A esperança De você ficar rico A esperança De você ser Um empresário Bem sucedido É a esperança Disso É a esperança Daquilo Não é à toa Que tem tanta igreja No Brasil Entendeu Então Antes de vocês Pegar e pagar Cinco mil Pra almoçar Com algum estelionatário Ou pagar Vinte mil Pra ir num hotel Pra conversar Com vários Possíveis investidores Pro teu negócio Galera Pesquisa você Vai falando Vai vendo Daqui a pouco Esses cinco mil Esses dez mil Esses vinte mil Que tu tá pensando Em pagar Pra ir pra um Final de semana E com um monte De coach quântico Com um monte De possíveis investidores Que são só pessoas Contratadas Pra lá puxar teu saco Pra te sentir Que esses teus Vinte mil Não for jogar no lixo Daqui a pouco Tu sentar Bota o pé no chão Senta bem Pesquisa Sabe Às vezes Colocar um outdoor Na frente Do teu negócio Ou na tua cidade Vai atrair mais gente Daqui a pouco Fazer um Google AdWords Galera Eu fazia Google AdSense Pra minha empresa Google AdWords Pra minha empresa Enquanto as outras lojas Tavam pagando Um real Um e cinquenta Pra receber Uma visita no site Eu pagava três centavos Eu tinha pouco dinheiro Eu tinha cem pila por dia Eu tinha cem pila por dia Eu precisava fazer Aqueles cem pila por dia Render o máximo possível Eu entrava lá no leilão O leilão mínimo Era, sei lá Quinze centavos Eu diminuía Eu botava três centavos Quatro centavos Sabe Tipo Era uma época Que eu poderia ter Ganhar dinheiro Mostrando como é Que funcionava Essas coisas Mas Eu achava Qual que era o ponto De equilíbrio Entre qual que era O CPM Que eu poderia pagar Qual que era o retorno Que eu tinha tido E não por nada Galera Mas a minha empresa Uma empresa pequena E minha Gastava de dez A quinze mil Chegou ao ponto De eu gastar De dez a quinze mil Por mês Em Google AdSense Só em Google AdWords Fazendo leilões E tal De palavras Só pra vocês terem uma ideia Talvez isso não seja Estou olhando os vídeos Do Marçal Onde ele Ele ganha Vinte trilhões Por semana Beleza Show de bola Mas pra minha empresa Que foi criada Por dois idiotas Sem estudo Sem conhecimento nenhum Chegar ao ponto Onde a gente podia Gastar de dez A quinze mil reais Por mês Em Google Cara Não era pouca coisa Ali pra nossa empresa Era o ponto de equilíbrio Pra gente conseguir faturar Ganhar o dinheiro Pagar aquilo E ainda sobrar dinheiro Pra nós Entendeu Mas isso é um papo Pra outra história O que eu quero dizer Pra vocês é que Às vezes Em vez de gastar Vinte mil Almoçando com um desses caras Pensa outras formas Tenta pensar outras formas Porque O que difere Bons empresários De maus empresários Ou de pessoas inteligentes Pra pessoas burras É tentar achar formas De como ganhar dinheiro Sem ter que apelar Pro que todo mundo Tá fazendo Ou sabe Às vezes é pensar Um pouquinho fora da caixa Como esses caras falam E no nosso momento Aquela vez Em vez de pagar Um real Uns cinquenta por clique Como a First Place Pagava A X5 Computadores pagava Eu pagava Três centavos Aparecia nos Piores sites Da internet Os nossos anúncios Mas Convertia em vendas Convertia em vendas Isso que Interessava pra nós Mas Era isso que eu queria falar Sobre esses caras Então fiquem ligados Não paguem almoço De vinte mil reais Se você quiser pagar Um almoço pra alguém Paga um almoço pra mim Me chama A gente se encontra aqui Moro em São Severo Rio Grande do Sul A gente come um podrão A gente almoça no restaurante aqui E trocamos uma ideia E já era E eu não cobro nada Só pago o podrão E já era Tamo tão tranquilo Almoço pra mim Um almoço pra mim E eu não vou A gente pro